Do somo bem, do somo bem, dai-nos a bênção Ó Virgem Mãe, venha o seguro Do somo bem, venha o seguro Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva Nossa Comunidade! Viva Jesus! Viva Jesus! Estaremos reunidos e estaremos em nome do Pai Senhora de Fátima, nossa Padroeira Vamos festejar com muito amor A nossa Rainha que veio do céu Trazer a mensagem do seu Salvador Senhora de Fátima, rainha, tu és Com todo carinho, a fé e amor A Vila-Bretanha se foi das teus pés Mãe, minha querida, estamos felizes Pequenos e grandes de toda idade Os jovens alegres, crianças também Te agradeceram